Música Já estamos de volta pela sua TV Metrópole, canal 26, eu e a Thalita Sá. Thalita, já chegando aí, escrevendo, redação, né, e os primeiros trabalhos importantes pra você, porque todos os trabalhos pra quem gosta sempre é importante, né? Sim, eu entrei na oficina da Metério II, que é um dos grandes mestres do teatro, né, que fiz alguns cursos, esses cursos rápidos com alguns globais, né, Leonardo Midiorin, Caio Blá, Silvio Guindani, e fiz também, aí fiz a oficina inteira, né, com vários professores de voz, de interpretação, improvisação, e durante todo esse processo, alguns trabalhos de peças, e aí dentro do grupo do Metério II, eu formei um grupo chamado Que Não Mata Vira Comédia, que foi um grupo que eu criei, porque eu, como eu vivi muita coisa na minha vida, a gente tinha que passar três dias aqui pra eu contar pra vocês, mas aí eu transformei isso em uma comédia stand-up, que eu vou até começar a trabalhar com isso também, porque eu juntava, começava a contar as histórias pra um, pra outro, de repente uma roda, se divertindo, dizendo, menina, leva isso pro teatro, porque é muito bom, essas histórias não parecem verdades, mas foram realidades, muita coisa que aconteceu comigo, e eu transformei isso pra uma comédia stand-up, e aí fiz um grupo e a gente se apresentou com o Que Não Mata Vira Comédia, depois eu terminei o curso, fui chamada pro Luiz Cameração, né, com o programa da TV São Zoom, e eu tenho um projeto que chama Reality Brasil, da Encenar de Produções, que é a minha produtora, e eu queria perfis pra esse programa, o programa... Opa, então você é perfil. Eu queria perfis, né, então muita gente criticou, disse, ah, que essa menina, como é que fulano passou e fulano não passou, gente, perfil, eu teria que escolher, eu que sabia da história. Mas é bom, né, a crítica quando ela chega até você, mostra que quem participou e quem não participou, conseguiu dar atenção ao seu projeto, né, se ninguém tivesse falado nada. Com certeza, é aquela história, né, que o pau que dá fruta é o que leva pedrada, né, ninguém chuta cachorro morto, é assim, eu gosto de críticas de quem sabe, de quem vem lhe ajudar pro seu crescimento, mas às vezes as pessoas criticam só pelo prazer de criticar, não gosto, meu amigo, não assiste. Tem gente que se deixa a importância de incentivar seu trabalho e já vem com aquela crítica, não é destrutiva, né, porque eu acho que a crítica pra mim hoje, ela se torna mais real do que a pessoa ficar calada e dizer, ah, tá bonzinho teu programa. O bonzinho, diga logo que não tá prestando, que é melhor, né? Não, mas aí eu acho que você deve pegar a sua energia, se for nesse caso, e gastar com uma coisa mais bacana, se ligar no seu trabalho, assistir o que lhe interessa, aí eu vou assistir o que mesmo me interessa, eu acho meio contraditório, às vezes quem critica e conhece o trabalho da pessoa, é porque acompanhou. Essa parte de assistir, você é muito ligada a TV, teatro, música, rádio? Assim, não gosto muito de TV aberta, eu assisto muito pouco novela, não assisto muito, até porque eu tenho um filho pequeno, eu sou obrigada a assistir a Carly, o dia inteiro, né, assim, eu acompanho muito a vida das minhas filhas, a minha filha, a Gabriela, ela gosta muito de filmes americanos, né, também não, na minha família inteira ninguém é muito chegado em TV aberta. Mas, enfim, eu quero fazer um trabalho, que é o Reality Brasil, como eu vinha falando, o programa Luz Camaração foi muito bom, pra mim foi uma experiência fantástica, né? E até o mágico lá, o Romário, né? O mágico Romário, gente, olha aquele, aquele menino me fez chorar demais. Foi, sério? Mentiu, viu, porque eu ia até escolher ele, disse que ia participar, desapareceu, foi por um negócio aí fora, que o rapaz é chique. O rapaz é chique. Mas o Romário arrasou, viu? Arrasou no programa. Ele esteve aqui no programa também, né, que ele trabalha com essa parte de programação linguística, com hipnose, né, através do Daniel Carlos, um trabalho que ele fez, eu já o conheci através dessa área de hipnose, que eu também faço, tenho um conhecimento nisso aí, aí trouxe ele até o programa, ele me falou que ia participar do seu programa, e eu vi, passei a ele conhecendo diretamente através do vídeo. Foi, foi realmente muito linda a apresentação dele, eu me emocionei, olha que eu não sou muito de me emocionar fácil, não. E eu achei linda a história, não sei nem se é verídica, porque... É, só vamos perguntar ao Romário, já é a história do vovô, né? Vamos perguntar, olha o Romário, fica a pergunta. É a história do vovô da neve, você vai ter que me ensinar aquele negócio do guardanapo, que se transformou em um milhão de papeizinhos. Enfim, então, depois dessa seleção, né, desses perfis para o programa, eu fiquei com 20 atores, já estou com a minha sede sendo reformada, da Ensenarte. A Ensenarte será uma escola também de teatro. Ah, é o qual o endereço? Oi? É, fica próximo a, é ali na João Nogueira, próximo a Francisco Sá, venida Francisco Sá. Então, quem tem vontade de fazer curso de teatro, quer saber se realmente aquele talento vai ser bem aproveitado, você está lá para isso, né? Estarei lá com grandes profissionais da área, de voz, de interpretação, de improvisação, e a gente está aí também com esse elenco fixo, né, para o Reality Brasil, que estreia, se Deus quiser, agora em outubro. É um programa que vem para fazer o gigante acordar, porque eu acho que o Nordeste está precisando de um diferencial. Assim, o meu programa é de humor, porém com drama e com atores profissionais, não é uma brincadeirinha, não é uma comédiazinha para fazer as pessoas rirem, é para fazer as pessoas... Não é um meio termo, né? É para fazer as pessoas rirem e refletirem, não é aquilo que você assiste e acabou e você esquece. Não, eu quero que as pessoas realmente reflitam sobre a nossa situação econômica, sobre o preconceito, né, a homofobia, o preconceito racial, e para as pessoas se alertarem e buscarem mais, serem pessoas melhores, e se divertirem e se engrandecerem com o resto de navio. A gente imagina que a gente está vendo agora na internet, o Gabriel está colocando, né, que tem você com a câmera mostrando, você gosta sempre de compartilhar as coisas no Facebook. Já é no projeto? Sim, ali é uma preparação que a gente está fazendo com o elenco, com um preparador maravilhoso, um diretor também incrível, que é o John White. A gente está fazendo essa preparação aos domingos no Teatro José de Alencar. Ah, quer dizer que no momento vocês estão se preparando, né? A gente está se preparando, preparando o elenco para começar as gravações. E nessa questão já de escrever a filmes, porque nós tivemos agora o Cine de Ceará, né? Foi um filme que entrou no cinema de uma forma que não... Quem foi assistir sabe a repercussão que teve, imagina o diretor, né? Você também tem essa ideia de juntar essa linguagem nordestina e levar até o cinema? Com toda certeza. Já vinha trazendo isso e com a chegada do filme? Com toda certeza. É o filme do Edmilson Filho, né, que é um ator maravilhoso. E levou a gente assim, abraçou, fez o Brasil abraçar o Nordeste, né, já que nós somos tão discriminados em algumas partes do país. E a gente está mostrando, né, que não é nada disso, que nós somos artistas de verdade, que a gente chega e arrasa mesmo. E que o pessoal aí que fala da gente vai ter que engolir de qualquer maneira. E continue falando, que a mídia é maior, né? Porque o Cine de Ceará tem muita coisa boa para mostrar. Com certeza. Olha só, para você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, recebendo hoje aqui, ó, Thalita Sá falando um pouco da sua história. E para você que gosta do cinema, gosta da arte, está aparecendo aqui o endereço para você dar um pulo em lá, tá bom? A gente volta já. Música